Essa é a Thaís, a maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajagão Desce, sobe, toma rajagão Desce, sobe, toma rajagão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no passinho do gira Agora todas essas meninas Faz sincronizado Manda um quadradinho Chamando o Pedro Sampaio Pedro Sampaio Chegou o momento meninas Essa é a Thais, a maravilha Junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas Que vai começar o ensaio A primeira maravilha Chega com disposição Desce, sobe e toma Rajadão Desce, sobe e toma Rajadão Desce, sobe e toma Rajadão A segunda maravilha Acabou de terminar Agora ela tá solteira E ninguém vai segurar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta São melhores amigas Joga a perna pro alto No passinho do gira, 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 gira Agora todas essas meninas Vai sincronizado Mão do quadradinho Chamando o Pedro Sampaio Do Sampaio Vai Pê, 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 pê E aí